Uma banda que foi uma das sensações do verão E agora tá conquistando os gramados Porque tá todo mundo fazendo a tal da dança da bicicletinha Vem pra cá galera do caçamba Banda caçamba Vai caçamba Essa galera que é lá de Minas Gerais Vamos receber a banda caçamba Ela tá de saia, saia Ela tá de saia Ela tá de saia, saia Ela tá de saia A sensação do momento pode entrar a banda caçamba Agora nós vamos curtir dançar muito Com o som Conta Gente Que está animando o Brasil todo Com a banda caçamba Mãozinho em cima, eu Mãozinho em cima, eu Mãozinho em cima, eu Ela sai de saia De bicicletinha Uma monta nem que põe a outra tampa na calcinha Mas ela tá de saia Vem ver sem guardinha Uma mão Joga no rodinha, vai caçamba na bala na bala Sai do céu Mãozinho em cima, eu Mãozinho em cima, eu Mãozinho em cima, eu Mãozinho em cima, eu E vem assim Ela sai de saia De bicicletinha Uma monta nem que põe a outra tampa na calcinha Hoje ela tá de saia De bicicletinha A mão vai no guidão A outra na calcinha E ela sai de saia, de bicicletinha Uma monta longuita e a outra tapa na calcinha E ela sai de bicicletinha Uma mão mais do que saia e a outra tapa na calcinha E vem então, vou dar um arrepio Quando ela se acertar lendo Mas sem uma mão na frente que tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo do periquito voar Por isso que ela não para de tampar Vou dar um arrepio Quando a nossa queda lendo Mas sem uma pau, olha o caçamba Acho que ela tem medo do periquito voar Por isso que ela não para de tampar Eu não aguento mais essa situação Vamos em pé na geral, vamos tirar essa mão Vou tá saindo pra rua com sua bicicletinha Eu quero ver ela com a sua calcinha Eu não aguento mais essa situação Vamos em pé na geral, vamos tirar essa mão Vou tá saindo pra rua com sua bicicletinha Eu quero ver ela com a sua calcinha Ela sai de saia, outra bicicletinha Uma mão tá lugudonha, outra tapa na calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha Uma mão tá lugudonha, outra tapa na calcinha E ela sai de saia, joga a mãozinha em cima Sai do chão Ela sai de saia, de bicicletinha Uma mão tá no quitão e a outra tapa na calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha Uma mão vai no quitão e a outra na calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha Uma mão tá no quitão e a outra tapa na calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha Uma mão vai no quitão e a outra na calcinha Vou dar um arrepio quando ela se apertar lendo Tem uma mão na frente que tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo do periquito voar Por isso que ela não para de tapar Vou dar um arrepio quando ela sai da manhã Mas tem uma mão Olha a chamba, olha a chamba Assim ela tem medo do periquito voar Por isso que ela não para de tapar Eu não aguento mais essa situação Vamos liberar geral, vamos tirar essa mão Bota, sai, vem pra rua com sua bicicletinha, viu? Eu quero ver a cor da sua calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha Uma mão tá no quitão e a outra tapa na calcinha Mas ela sai de saia, de bicicletinha Uma mão tá no quitão e a outra tapa na calcinha Ela sai de saia, tchau, tchau, tchau Ela sai de saia, tchau, tchau, tchau E a outra tapa na calcinha Ela sai de saia, tchau, 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 tchau Produção A1 Filmes